Preste atenção nesse caso. Na zona rural de Manhoaçu, um homem de 41 anos foi preso depois de furtar um carro, fugir da polícia e bater em três veículos. Olha lá, no Distrito de Realeza, ó. De acordo com a polícia, a suspeita é de que o homem sofreu um surto psicótico. A perseguição começou quando o suspeito furtou o carro, fingiu ser um agente da Polícia Rodoviária Federal e abordou o motorista. Depois de receber o carro, o homem fugiu em alta velocidade. Foi realizada a operação de bloqueio policial para tentar conter o fugitivo. O homem desobedeceu as ordens de parada dos militares e seguiu pelo perímetro urbano. Olha só. Em um dos carros atingidos, estava uma grávida de sete meses de gestação e reclamou de dores na região abdominal, sobretudo por causa do susto. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e passa bem. Mas como é que pode, né? O polícia suspeitando de surto psicótico aí, porque eu não sei o que está acontecendo com as pessoas nos últimos tempos, viu? Quem vai ter muito dinheiro no futuro serão os psiquiatras, viu, Lamonier? Psicólogos, no futuro, tem que cuidar da nossa mente, viu, gente? Você que anda esquecido demais... Psicólogos... 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 Tchau.